Que tal viajar conosco em nossas aventuras? E ainda poder agradecer por essa grandeza de lugar. Que tal se conectar com a fauna e se sentir feliz? Que tal conhecer belas pousadas e hotéis? E ainda ter um tempinho para fazer uma pesquisa do local? Que tal conhecer belas praias, suas histórias e aventuras? E se além desses lugares belos você conhecesse outros países? E se você olhar das alturas eu poder dizer, valeu a pena ter chegado até aqui. Mas que tal nos apresentar? Me chamo Cláudio e esta é minha esposa Adriana. Nós somos o casal francelino. Vem com a gente nessa jornada. Vem com a gente nessa jornada. Obrigado.